O cara teve 60 milhões de votos, mas ele não põe 6 mil em uma live. Então, se você passar isso por matemáticos, o cara matemático, para calcular qual a probabilidade de um cara com 60 milhões de votos não conseguir, ele vai dizer que a probabilidade é 0,00. Ou seja, ou o cara está... Na segunda live teria que ter mais gente, certo? Fazer várias lives, ou então, esses 60 milhões de votos é de algum lugar que não é desse mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho